Olá, gente! Hoje eu estou aqui em Colônia pra fazer o roteiro geek pra vocês. Hoje eu vou dizer os lugares mais geeks de Colônia. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de deixar o seu like, que isso ajuda, basta deixar aqui no canal que esse vídeo vai começar! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me indica aí a próxima cidade pra eu ir gravar o Roteiro Geek. E se você curtiu, curte aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Eu também tô no Facebook e no Instagram com o Bega Contorce e no Twitter com o Blog em Dicas da Bega. Beijo. Tchau.